Homem agride mulheres trans com socos e água no rosto na zona sul de São Paulo. Ele destruiu meu sorriso, desvitima ao perder dente. Vitimas são garotas de programa. Elas acusam morador por transfobia. Priscila Rodrigues, que teve dente quebrado e hematomas, prestou queixa em delegacia na Quinta 9. Polícia investiga caso como lesão corporal e analisa vídeos para identificar agressor que mora no bairro da Saúde. Filmei, amiga. Filmei. Fui uma das vítimas de transfobia, no local onde eu trabalho. Estou chegando aqui na delegacia, 8h30 da manhã, para prestar um B.O. Sou uma garota trans. Já moro em São Paulo há quatro anos. Sou garota de programa. Esta quinta-feira, eu fui agredida por um homem. Ele me agrediu sem motivos. E eu estou toda arranhada. Olha só o que ele fez comigo, gente. Olha só. Ele destruiu meu sorriso. Foi uma cena muito horrível. Eu não desejo isso para ninguém, porque foi horrível. Estou fazendo este vídeo para que combata mais o preconceito, né? Entendeu? Que este homem seja parado, porque hoje aconteceu comigo. Amanhã ele pode fazer com outros e assim vai. Uma vez ele tentou me agredir. Não me agrediu. Só me agrediu verbalmente. Mas outras meninas ele já agrediu. E pediram para eu mandar os vídeos de o que tinha acontecido. Eu mandei tudo lá para o... Disse que a denúncia. Joga água em mim de novo. Joga. Pode jogar, que eu estou gravando. Agora vai ser a viatura chegar aqui. Agora vai ser a viatura chegar aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo. Aproveite e curte e compartilhe nosso canal. E se você ainda não é inscrito, chegou a hora de se inscrever. Não deixe de acionar as notificações para não ficar de fora dos nossos conteúdos. Até a próxima. E se inscreva.